Fala, Edu, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, Rude. Boa noite, nossos amigos do Pulsão de Prada. Gente, olha, o Edu vem ao vivo agora para trazer a informação da Polícia Civil, né? Que conseguiu prender uma mulher por atear fogo na casa do ex-namorado. Que situação, no mínimo, inusitada e também complicada, né, Edu? Verdade, Rude. O fim de semana em Fátima do Sul foi bem complicado para a Polícia Civil e para a delegacia de Fátima do Sul que prendeu em flagrante uma mulher de 19 anos acusada de atear fogo na casa do seu ex-namorado. A prisão aconteceu no final da tarde de sexta-feira e a Polícia Civil recebeu a notícia de um incêndio em uma residência localizada na rua Venezuela, no bairro Jardim Helena. O incêndio conseguiu destruir grande parte do imóvel e objetos da vítima. A Polícia Civil também iniciou um trabalho de investigação com o objetivo de localizar a autora do crime. A jovem de 19 anos foi localizada na casa da mãe pouco tempo depois do ocorrido. Perguntaram sobre os motivos pelos quais ela teve essa atitude extrema. Ela disse que resolveu cometer o crime porque o seu ex-namorado não a deixava em paz constantemente e ameaçava matar ela e o seu filho de um ano de idade que os dois têm em comum. Ela disse que ainda comprou a gasolina momentos antes de imposto de gasolina e depois foi até a casa do seu ex-namorado para atear fogo e danificar os seus bens. A motocicleta e o galão utilizado pela autora foram apreendidos. A acusada recebeu voz de prisão em flagrante e responderá pelo crime de dano qualificado com pena de detenção de seis meses há três anos e multa. Então, Rude, mais um fato triste que acabou em tragédia por conta do desespero, né? Na verdade, não dá para entender também essa situação porque a gente está falando ainda de uma mulher que se sentiu acuada, que se sentiu coagida, até mesmo ameaçada, ao invés dela usar ou procurar as vias legais, os meios legais, que seria, então, fazer a denúncia, até mesmo pedir uma medida protetiva. Nesse caso, a gente mostrou recentemente, viu, aqui, uma matéria sobre a tornozeleira eletrônica, o botão do pânico que também, que a Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul também está fornecendo para combater a violência contra as mulheres. Essa também seria uma medida que ela poderia estar buscando, né? Agora, a partir do momento que ela faz algo disso, né? Pega isso, até a fogo na casa do seu ex, é ela que passa a ser a criminosa nesse caso, né, meu? É verdade. A gente sabe que existem outros meios de resolver isso, né, Rude? Sabemos que a violência não é a melhor saída e, às vezes, o desespero faz com que a vítima que está sofrendo, passando por essa situação, acaba acontecendo, que ela se desespere e faça essas atitudes extremas acontecerem. Pois é, aí de vítima passou, nesse caso, a ser a criminosa, vamos dizer assim, né? Porque ela acabou cometendo um ato, um crime, enfim, um ato infracional, enfim, né? A polícia, a partir de agora, vai ter que dar um jeito nessa situação aí para proteger essa mulher e agora para proteger o rapaz também, né? É verdade. Vale lembrar que existem outros meios de a gente se comunicar com a polícia, a Delegacia da Mulher, Casa da Mulher Brasileira, Botão do Pânico, entre outras ajudas, né? Um amigo mais próximo, uma pessoa da família que pode nos ajudar nessa hora de desespero. O que não podemos é agir dessa maneira porque o desespero acaba acontecendo, que a gente faz besteira, né, Rudi? Eu sempre falo aqui, né, meu povo? Se a gente começar a fazer justiça com as próprias mãos, é uma bandeira que eu sempre levanto aqui, tá, Edu? Se a gente começar a fazer justiça com as próprias mãos, viveremos em um mundo onde as leis não serão mais respeitadas e qualquer um pode ser vítima de qualquer louco nas ruas. Meu querido, muito obrigado, um forte abraço pra você, pra todo o nosso time da Rádio CBN, que tá sempre junto com a gente aqui também.